Quero mais, quero mais Agora, pra terminar de esquentar, podia ser diferente, né? Hopi, sit, sobe Joga o joelho, joga o joelho Pisa pesado Prognoseleiro, 14 quilos e 800 gramas Por que 800 gramas não pisa, né? Mais forte, pisa, 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 pisa Ih, já tá me dando calor, já Já tá me dando calor Right here Três, dois, lá na frente, toca o pé Toca o pé Right now Bora Quero mais, quero mais Bora, bora Cada perna duas vezes Duas, duas Duas Quero mais um Traz o pé forte na frente Aquela postura grande Deixa a sua roupinha no lugar Não tira ainda, né? Deixa daqui a pouco Pra ele já tá preso Cowboy, alto e duplo Alto e duplo Puxa, puxa, puxa Joga o joelhinho pra fora Trava o monstro Oh, faz joia pra filmagem Deve que vai pro YouTube Vamos lá, correndo, ó Corre no lugar pequeno Agora a gente vai mudar o corpo Vamos trazer o joelho alto Aqui na frente, ó Pisa, puxa, pisa, puxa Muito bom, muito bom A mão lá em cima Pra duas vezes Duas Duas Eu juro que quando chegar o verão A gente faz de novo O tema praia De biquíni, tá bom? Vamos lá Um, um e dois Um Um e dois É a combinação